Olá! Olá, Alexandra, como estás? Viva, Paula! É um prazer estar contigo, mesmo que através do ecrã, é um prazer estar contigo. E contigo também é sempre um prazer ouvir-te e partilhar a tua experiência comigo como aluna, mas já agora, desta vez, com o auditório todo na web. Nós vamos falar aqui um bocadinho da Companhia de Dança Amálgama, que já tem umas décadas de existência. Duas décadas, certo? Já passa um bocadinho, nós achamos, a Amálgama fundou-se em 2000, portanto já estamos em 2023, mas sim, podemos considerar duas décadas. Duas décadas de existência e para quem não conhece a Companhia de Dança Amálgama, é uma Companhia de Dança que funde várias vertentes da dança, tanto contemporânea como depois outras práticas que a Alexandra vai passar a explicar. O nosso tema hoje inicial, e para abrir esta parte do videocast da Amálgama, vamos falar especialmente sobre o Dance Funance, porque merece um destaque muito importante na Companhia de Dança. O Dance Funance nasceu a partir da fusão de vários elementos na Amálgama, e é esse percurso que nós vamos aqui falar um bocadinho com a Alexandra. Quando é que sentiste que tinha sido o momento de nascer uma nova expressão artística dentro da Companhia de Dança Amálgama, que dá lugar ao Dance Funance, que nós todas praticamos, e que achamos importantíssimo dar a conhecer, especialmente, não só a parte artística, mas também os benefícios para a saúde física e mental que ele comporta. Ok, então o Dance Funance aparece, não por intenção, mas por um acaso, e que vem no seguimento, obviamente, das práticas de movimento amálgama. Foi um convite feito por uma aluna que veio de Inglaterra, quando eu estava a dar um workshop de dança de movimento amálgama dentro de um curso de PNL, portanto, já numa integração com práticas de mindfulness, um pouco, e, neste contexto, houve um convite que se estendeu à criação de algo que se chamasse Dance Mindfulness. Sendo que, nesse convite que foi estendido por uma pessoa que vinha de Inglaterra e que tinha uma experiência muito pontual, anual, com alguém que vinha dos Estados Unidos, portanto, eu percebi que era uma matéria completamente nova, que estava a emergir, com muito pouca, praticamente, existência estrutural, e, neste sentido, depois de uma conversa com essa pessoa, tentei perceber porquê que ela considerava que seria interessante criar, de facto, uma linha dentro da dança, ou uma prática dentro da dança, que fosse considerada uma prática fullness, e percebi que a nossa própria prática, dentro do movimento amálgama, já trazia os princípios fundamentais daquilo que se tornou, nestes últimos anos, alguma prática emergente chamada fullness, online fullness. Deixa-me só interromper-te aqui, desculpa, desculpa, Alexandre, deixa-me só aqui interromper-te, só para lembrar, ou para tentar aqui, e eu também como aluna sei, e então vou puxar aqui por o meu conhecimento também. A amálgama, desde o seu início da sua fundação, que já tinha alguns princípios do mindfulness praticados na dança, e quais eram esses princípios que vocês já praticavam, e que depois dão origem agora ao que se fala, ou ao nosso dancefulness, mas ao que também várias práticas também têm dado origem a esta expressão de mindfulness na dança, quais eram, se tu puderes identificar três ou quatro tópicos, do que é que vocês faziam já no início da companhia de dança, que fundia já o dancefulness? Na verdade, a nossa metodologia foi completamente espontânea, embora fosse estruturada em mestrado em 2009, onde avaliei as correntes e as matérias que compõem o próprio movimento amálgama, digamos assim, e que depois, ao estudar uma estrutura séria e profunda para a criação de um dancefulness, eu propriamente não quis o rótulo mindfulness, mas compreendi a importância do fullness dentro da dança e da nossa prática. Daí, após estudar o que é que realmente o movimento amálgama trazia, que já se aproximava daquilo que me era pedido a construir, e também fui estudar para ver se havia, de facto, uma validade na metodologia séria, sem querer inventar coisa nenhuma, mas que, a partir dessas bases, como tu chamas, essas matérias, pudesse, então, crescer um ramo dentro do movimento amálgama mais específico numa área de integração, como eu chamo, embora a própria metodologia já fosse considerada uma metodologia holística e sistémica. E é dentro do holismo e sistémico que vamos encontrar uma série de matérias que não deixam de ser dança, ou que não deixam de ser matérias da dança, ou a construção do corpo dançante, não é? Que cruzam em plenitude com as práticas de presença plena, as práticas de resgate à unidade. Sobretudo, o nosso trabalho é um trabalho muito fundamentado, e sempre foi desde o princípio, no resgate à unidade do ser, portanto, descartando completamente que o corpo é uma coisa, a mente é outra, e a alma é outra, portanto, para nós nunca fez sentido, desde 2000, nós sempre olhámos a dança como uma necessidade de resgate dessa unidade, e na altura era muito precoce, tudo isto era muito... não se podia falar muito disto, não é? Sobretudo nas artes, mas para nós sempre foi uma prática de reunião da unidade. Quando passamos a trabalhar a partir dessa prática holística e sistémica, nós temos matérias fundamentais para que isso possa acontecer, como o trabalho da respiração, como o trabalho de uma respiração integrada, consciente e presente no movimento, mas num movimento criativo, como todo o trabalho de consciência cultural alinhada a uma presença profunda da existência de vida dentro do corpo, da existência de mim neste corpo dançante. E depois todo um trabalho de toque sensível, tanto no nosso corpo como no corpo do outro, mantendo as matérias criativas no espaço e no tempo, que são matérias sobretudo da dança, alinhadas a essa ideia de unidade e de presença. Na verdade é uma dança... Foi isso que nós percebemos. Nós já fazíamos essa atenção ao corpo, essa atenção ao movimento, essa atenção à presença do que habita o ser, quando dança também. E isso traz-nos aquilo que hoje se chama estar no momento, estar presente, estar em presença plena ou estar em plenitude. O que nós trazemos, que eu considero que é para além do mindfulness, é a construção do corpo que dança e que domina a linguagem de dança. E nesse aspecto há muitas matérias do movimento amálgamo, matérias transformadoras, matérias que tocam a consciência e a consciência plena, não só a consciência do corpo. A consciência de uma respiração alinhada ao movimento e à construção desse corpo, à transformação desse corpo e desse movimento. Matérias de consciência e de presença plena ao processo criativo. Portanto, ao lado criativo. Inspirado muito isto, que vem da dança contemporânea. Que vem isso. São matérias que, pronto, eu teria que recuar um bocadinho para explicar o que era o movimento amálgamo, não é? Mas isso fica para outra conversa que nós vamos falar do movimento amálgamo só no outro videocass que queremos fazer. Exato. Mas é isso. Ele cruza, ele cruza, ele traz a linguagem artística da contemporânea. Exatamente. Portanto, nessa base de uma metodologia de dança contemporânea sistémica e holística, não é? Na formação artística e no desenvolvimento pessoal, porque ela foi defendida assim em mestrado, estruturada e validada na sua prática, a partir dessa metodologia base, então foi-se trabalhar as matérias que correspondiam mais diretamente ao dansefulness, portanto, a uma prática plena de construção dançante, não é? Através de um corpo em unidade e ao resgate da consciência do ser, como ser criador, não é? E como co-criador também. E onde se une, e acho que isto é muito interessante, o micro-macro. Em todo o processo, não é? A noção de... É mesmo o micro-macro, e podemos dar vários exemplos, tanto do momento em que eu me integro, como no momento em que eu me integro e integro com o mundo e com o outro, ou com os sistemas de corpo, o cósmico, ou com o sistema de respiração integrada, já num plano maior, em que ao mover-me eu respiro com o universo, mas isto não é só teórico, começa a haver uma transformação física. E esta transformação física é uma transformação mental, é uma transformação anímica e é uma transformação da consciência espiritual. Emocional e espiritual, era isso que eu queria aqui também... deixando um bocadinho esta parte teórica que é extraordinariamente importante, mas também para que falássemos um bocadinho daquilo que tu sabes que acontece nas tuas aulas e que eu também já experimentei em primeiro corpo e ver também nos outros corpos o que acontece com as outras pessoas. Acontece verdadeiras magias de pessoas que muitas vezes nem nunca dançaram, nem têm nenhum tipo de habilidade artística desenvolvida ao longo da vida e que são verdadeiras revelações quando se começa a praticar o dancefulness e mesmo revelações espirituais, digamos, num plano maior que engloba tudo mas que dá grandes modificações nas nossas vidas. E era sobre isso que eu gostaria que tu nos contasses um bocadinho de experiências que têm passado especialmente com a prática do dancefulness. É verdade, é verdade. Há tanto para dizer quando se trabalha com metodologias ópticas e sistémicas quando elas estão num espaço vibracional mais dual já é muito difícil colocar em palavras de uma forma mutacional ou organizada numa estrutura mais racional toda a sua dimensão. Nós tentamos, de facto. mas há uma integração da parte espiritual que é absolutamente natural porque na verdade tudo é espírito e tudo é sagrado. E mais quando não se diz quando se sente e quando se é. Quando se faz um trabalho neste sentido e que a própria metodologia tem vindo a revelar em nós sobretudo ela revela-nos ela desvenda-nos não é? Ela descobre-nos e quando se parte de um trabalho que tem como princípio o resgate o resgate da unidade do ser ela começa a revelar-nos também num sentido mais eterno e que não se fala muito ou então são práticas que estão muito separadas não é? As práticas artísticas estão muito separadas das práticas espirituais ou as práticas mentais muito separadas das práticas criativas e não artísticas. aqui não há como de facto separar o que acontece são pessoas que até vêm com quase bases níveis em qualquer área seja espiritual seja artística seja em práticas de corpo e que num trabalho que é profundamente estruturado e sério e que leva o indivíduo a entrar numa viagem transformadora que passa pelo corpo que integra a alma que integra a presença plena integra também as partes espirituais vai fazendo uma espécie de alquimia uma mudança de paradigma ao nível do corpo e quando isso acontece simultaneamente porque não há como separar acontece uma mudança de paradigma ao nível espiritual e ao nível mental e ao nível anímico ao nível da presença da alma que é uma coisa que não se fala também na prática artística e não se fala muito também nas práticas meditativas de alguma maneira não é? E este coquetel que é muito difícil de explicar e que se proporciona pelo movimento pelo movimento criativo e por toda uma prática estruturada num conjunto numa amálgama de matérias exercícios princípios e fluidos que nos revelam que nos transformam e que na verdade é aquilo que eu considero que o século XXI devia de ter são práticas já integrativas com conteúdos sérios portanto com conteúdos já aprovados com conteúdos que levem um indivíduo a se encontrar e eu não descarto a arte aqui acho que a prática artística é fundamental e a prática artística como acontecimento portanto o que nós fazemos é arte o que nós ensinamos é dança só que essa dança está alinhada na minha perspectiva com o século XXI é uma dança que resgata o ser a si mesmo em unidade em revelação e em transformação em presença plena e em plenitude É muito bonito o que estás a dizer e saltam sempre duas palavras quando falas que é a alquimia a amálgama e a alquimia porque só quando experimentamos a dança do movimento amálgama é que conseguimos é como tu dizes é muito difícil descrever sobre palavras podemos descrever sensações emoções visões estados de espírito alterações do nível de consciência da perceção das sensações do corpo do paladar da visão da audição depois de cada sessão muitas das vezes quer dizer para mim na minha experiência quase todas as vezes que pratico sinto essa alteração da perceção mas muitas coisas que acontecem durante e depois da dança e pronto é esta alquimia que a amálgama nos traz na verdade tens razão tu estás a referir aqui assuntos práticos ou seja situações práticas que acontecem na prática aos alunos que é exatamente isso há pessoas que mudam outra coisa que eu acho que é muito importante dizer é que o que acontece na aula ou nas práticas ou nas viagens como nós chamamos vai para a vida e vai com os praticantes para a vida por isso essas alterações na visão essas alterações no paladar essas alterações na perceção do louro na consciência que vamos tendo alterada no nosso dia a dia vai connosco vai e há pessoas que inclusive não querendo considerar nenhum estudo de casa ainda mas há pessoas que inclusive mudam situações físicas profundas tanto ao nível do processo de cura como processos de regulação física que vêm e trazer mudanças profundas nessas pessoas há outras que mudam inclusive de profissão e mudam de vida sim sim há muitas histórias dessas eu acho que essas são as histórias que nos passam a todos ou mesmo que não se muda de profissão há uma mudança há uma mudança interna na maneira como se está no mundo com o corpo dançante mas com toda esta experiência que se adquire na dança e que se traz depois cá para fora também numa atitude connosco com os outros e com o mundo também tem muito a ver com o mindfulness com o modo como estamos e como respiramos o mundo dentro da dança e na vida sim sim até porque o mindfulness não é mais na minha modesta perspectiva do que um resgate a uma prática muito antiga que já existia portanto a presença plena não é e essa presença plena é uma prática que vem do Oriente e no caso da Amálgama que cruza práticas orientais desde a sua origem à dança contemporânea ela está entrosada nas nossas práticas na nossa mitologia portanto não é já possível separar então compreendendo que a arte também pode ser um processo profundo desse estado de lucidez de vigília de clareza de presença e de preenchimento do ser e isso aprende-se a viver assim de alguma maneira aprende-se a viver assim e neste caso através da arte e através da dança Alexandre para terminarmos porque depois vamos fazer novos videocats sobre a companhia de dança Amálgama e sobre outras temáticas do corpo dançante mas para terminarmos gostaria que que nos dissesses onde é que as pessoas que nos estão a ouvir nos podem encontrar quer a nível presencial quer a nível online como é que elas podem começar a praticar connosco qual é o caminho para elas nos encontrar e para praticarem connosco então são muito bem-vindos sempre nós temos uma prática à segunda-feira na escola de medicina tradicional chinesa na Estefânia em Lisboa e às 20 horas e é uma aula aberta onde se cruzam matérias tanto do movimento Amálgama quanto do dancefulness e quanto da consciência corporal também pelo que nós chamamos o bodywork 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 temos também à quarta-feira e à quinta-feira um curso de dança contemporânea holística e sistémica e onde se cruzam matérias de dancefulness também e temos sobretudo a formação integral nível 1 e nível 2 do curso de dancefulness Amálgama que decorre durante 7 meses um fim de semana por mês na escola em Lisboa Amálgama Mater Academia e aconselho muito a mergulharem nesses cursos porque é um curso profundo é um curso que se faz saborosamente e muito bem que é um fim de semana por mês e depois com práticas regulares uma vez por semana e é um curso que deixa é o único curso que existe em Portugal e também segundo a nossa perspectiva é o único curso que existe na Europa estruturado sobre uma linha de dancefulness ou de dance mindfulness como considerem melhor portanto podem praticar em Lisboa e podem praticar também na Terra da Fonte que é o espaço rural que a Amálgama tem já na zona de Mafra com aulas a terça-feira workshops retiros é uma questão de consultarem também o site da Amálgama onde se encontra lá tudo Ok e mesmo para pessoas que estejam fora do país porque já tenho amigos e colegas que gostariam muito de experimentar fora do país que entrei em contato com a Amálgama para saber as sessões via Zoom que durante a pandemia nós fizemos e fizemos muito bem que foi espetacular para saber quais são os horários e a disponibilidade Ok isso é o segundo passo ou é um dos passos que a Amálgama está a estudar que é precisamente começar a fazer as formações também para que se encontre longe no entanto há de facto já aulas pensadas e estruturadas para que possam existir práticas semanais online e portanto é uma questão de como a Paula disse muito bem entrarem em contato connosco e dançem dançem sempre Sim ficamos hoje ficamos por aqui mas vamos continuar com os nossos videocases para mostrar o extraordinário trabalho que a Amálgama tem feito ao longo destas últimas duas décadas mas também para falarmos de outras temáticas da dança e pronto e até breve e um beijinho grande para ti e Portugal precisa muito deste espaço de conversa portanto Paula muito obrigada por teres aberto este espaço de conversa e um beijo muito grande a ti e a todos e até já Obrigada e vamos dançar vamos dançar beijinhos até breve e até breve